Olá, amigos do canal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem e prontos para falar de NFL. Antes de mais nada, não se esqueça, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Também me siga nas redes sociais, arroba davisciodini, tanto no Instagram quanto no Twitter. Na quinta-feira, aliás, vou estar nas minhas redes sociais enquanto rola a primeira rodada, dando uns pitacos sobre algumas escolhas e tal. Então me siga nas redes sociais. Lembrando, promoção do Profutebol, profutebol.com.br, assinar 50% de desconto, R$ 59,90 no plano anual. Isso mesmo, plano anual por 50% de desconto. Vai só até o dia 29, então assina lá R$ 59,90. Você ainda pode fazer em quatro vezes sem juros. E também o guia do Draft do OnTheClock, ontheclock.com.br, R$ 35,90 com 200 prospectos avaliados, tá? Para você fazer aí, acompanhar o Draft muito, muito, muito bem informado. Mas vamos lá, vamos falar sobre esse Mock Draft, primeira rodada, completinha. Vamos lá. Primeira coisa, é o que eu vejo os times fazendo, não o que eu faria. Segundo, o valor das trocas não é importante aqui. A gente está só simulando, então eu vou jogar, desculpa, no simulador, qualquer valor de troca, tá? E terceiro, é uma simulação, não é o que vai acontecer. Não adianta ficar nervoso, se preocupar, tá? Os times, eles têm a board deles e nenhum sabe o que o outro vai fazer. Quem dirá eu ter essa pretensão? Então, divirtam-se, não fiquem nervosos com uma possível escolha. Vou compartilhar a tela aqui. Vou colocar o simulador do ProFootball Focus, tá? E aí a gente vai começar esse Mock Draft aqui, para a gente ver o que rola. Compartilhar tela, janela, esse aqui. Vamos lá. Compartilhar. Valendo! Primeira escolha geral, acho que já está bem cimentado. A gente tem o Bryce Young sendo escolhido pelo Carolina Panthers. Eu acho que é improvável que isso mude. Até vou deixar meu celular aqui do lado, porque aqui eu tenho as escolhas que eu já fiz para deixar isso mais rápido. Mas... Bryce Young na 1, para mim é meio... Esse navio já partiu, como diria o Adam Shepter, né? Já está aí. Ótimo quarterback, muito inteligente, gatilho rápido. Um pouco menor que a média, mas que tem totais condições de brilhar. E aí, Houston na 2. Muito se falava em Will Anderson. Mas, acho que eles entenderam que a Liga vê o Will Levis de uma maneira diferente que eles esperavam. É o quarterback que eles queriam, depois do Bryce Young. E aí, vão com o Will Levis na 2, né? O Will Levis, um prospecto de braço forte, bom atleticismo. Teve um 2022 abaixo do 2021. Mas tem potencial para crescimento. Potencial para crescer e se tornar um bom franchise quarterback. Eu acho que os Texans acreditavam que ele estaria disponível mais para trás. Mas viram que não, que ele não passaria, não iria até onde que iriam. E aí, abrem mão do plano Will Anderson, né? Que aí, até agora, se falava muito em Will Anderson na 2. Sabendo que alguns times vão fazer ofertas pela escolha número 3 do Arizona Carnals, o Indianapolis Colts vai lá, faz uma oferta, sobe, tá? E aí, seleciona CJ Stroud, quarterback de Ohio State. Então, temos três quarterbacks. Stroud, para mim, o melhor quarterback dessa classe. Um pocket passer natural, um cara que sabe lidar com a pressão. Um cara que tem a melhor precisão da classe. E vai trabalhar com o Shane Steichen, que é um cara de alto nível, que trabalhou aí com o Herbert e com o Hertz. Ou seja, tem um know-how aí com quarterbacks jovens. Na 4, o Arizona Carnals. Will Anderson, a peça para começar a reconstrução defensiva desse time. O time agora sobre o comando do Jonathan Gannon. Esse time precisa, precisa sim, de um edge, né? E o Will Anderson é o cara que pode começar a mudar a cara da franquia nesse ponto, tá? Então, vem aqui com a escolha número 4. Na 5, o melhor jogador do draft fica para o Seattle Seahawks. Jalen Carter, jogador de miolo de linha defensiva, que para mim é o melhor, até por uma boa margem, mas que teve seus problemas extra-campo. Vai jogar em Seattle com o Pete Carroll, que é um cara que sabe lidar com esse tipo de jogador. É uma raposa do campo, sabe como fazer tudo isso. Então, melhor cenário para o jogador e ótimo cenário para Seattle, que supra uma necessidade com o melhor jogador da classe. 6, Detroit vai com o Devon Witherspoon, cornerback. Eu sei que o time contratou dois cornerbacks, mas pensando para o futuro da franquia, não são o grande futuro. Ainda trocou o Jeff Okura nessa semana para a Atlanta. Então, Devon Witherspoon muito intenso, muito agressivo, fecha muito com o que o time precisa nesse momento. Escolha número 7, aí você deve estar pensando, lá, 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 vem cornerback para o Las Vegas Raiders. Não, o Josh McDaniels não vai pegar Anthony Richardson, e por isso ele vai de Christian Gonzalez, cornerback. Só tem o Nate Hobbs lá no elenco. O time precisa de cornerbacks, e a minha intuição é que Josh McDaniels não queira Anthony Richardson nesse momento. E aí o time vai com um belíssimo cornerback, muito veloz, um excelente atleta. O cara que também veio transferido da Universidade de Colorado para Oregon e explodiu em 2022. Passando para o Atlanta Falcons, o time que precisa de pass rush, e vai com o Terry Wilson. Chegou-se a cogitar Terry Wilson na frente de Will Anderson em alguns momentos, em alguns times, mas não acontece. Jogador grande, forte, que também cresceu de produção no último ano. Um cara que, assim, não acho que vai ser uma estrela na liga, mas tem potencial para melhorar muito esse pass rush do Atlanta Falcons. Sabendo agora que algumas equipes estariam fazendo ofertas ao Chicago Bears pela PIC 9, quem se mexe é o Tennessee Titans. O Tennessee Titans vai lá, sobe para 9 e garante o Anthony Richardson. Ryan Tannehill está em ano de contrato, é um cornerback que não deve ter vida longa lá em Tennessee. E aí o Anthony Richardson vai ser moldado lá pelo Mike Vrabel para ser o cornerback dos Titans. Então, assim, a AFC South faz um rebuild de cornerbacks. Você vai ter o Trevor Lawrence, que está indo para o terceiro ano, como o com mais tempo na liga. Você vai ter o Anthony Richardson, possivelmente no primeiro ano, pelo menos uma parte dele no banco do Ryan Tannehill. Você vai ter o Will Evans e você vai ter o CJ Stroud. Então, até por isso o Tennessee não pode ficar para trás, né? Contra equipes que estão buscando o seu franchise quarterback. E no número 10, a gente vê o Howie Roseman investindo novamente na trincheira, agora na ofensiva, com o Peter Skuronski. Um cara que pode jogar como tackle, apesar de ser mais curto, pode jogar como guard. Ele perdeu o Isaac Selmalo, ele sabe que lesões acontecem, que o Len Johnson já não é um garoto, que o Kelsey não é um garoto pelo meio. Então, ele pode pensar no Skuronski como um guard em determinadas situações, com o Juergens sendo center. E por aí vai, né? Então, é isso. Sempre o Howie Roseman sempre gostou de trabalhar as trincheiras e trazer profundidade para a linha ofensiva. Num time que tem um quarterback móvel como o Hurts, que corre muito com a bola, é fundamental. Agora, Chicago vem com o Paris Johnson Jr. Offensive tackle. Vai trabalhar na proteção do Justin Fields, tá? Jogaram junto em Ohio State. Esse time não tem uma péssima linha ofensiva, como se taxa, mas precisa de reforços. E o Paris Johnson Jr. é um jogador pronto para impactar. E aí, Cleveland, ah, Cleveland, Houston, desculpa, que não pegou o seu edge lá na primeira escolha, lá na 2, vem de Nolan Smith na 12, tá? É jogador veloz, jogador explosivo, jogador que consegue contornar muito bem o arco. Esse time precisa pressionar o quarterback. E aí, Nolan Smith acaba sendo a escolha do Houston Texans. Na 13, os Jets vão também de offensive tackle. Eles precisam de uma peça. Seus jogadores hoje na função são Dwayne Brown, veteraníssimo, e Mekhi Becton, né? Que a gente nunca sabe se vai poder contar. Dois anos, basicamente, fora aí do Mekhi Becton. Então, o Broderick Jones, de Georgia, é um jogador muito atlético, ainda cru em alguns pontos na proteção do passe, mas que tem um potencial para evoluir, é a escolha número 13. Seguindo, aqui tem subida, hein? Sabendo também, com medo, que alguém pudesse buscar, né? Que o Green Bay Packers, algum outro time pudesse buscar o jogador que quer, o Los Angeles Chargers sobe e seleciona o melhor recebedor dessa classe, Jackson Smith. Opa, é pra cá. Jackson Smith, Nidigba, tá? Não é o melhor atleta do mundo, mas é um jogador que pode impactar rapidamente. É um cara que tem rotas, mãos muito boas, mudança de direção. É um cara que consegue criar separação. E aí, o Kinnan Allen tá envelhecendo, ele é capaz de jogar por dentro, por fora. Então, com o Kellen Moore agora como coordenador ofensivo, é o tipo de jogador que se encaixa muito bem, tá? Green Bay Packers, os Packers novamente atacam, não pensando na necessidade imediata, mas sim em jogadores atléticos e que sejam assim, que possam agregar no futuro, possam crescer muito. O Roshan Gary volta de lesão e tá em ano de contrato. E o Preston Smith é um contrato de fácil saída em 2024. Então, Miles Murphy é a escolha do Brian Guttenkens, um atleta, um freak, né? Atlético, um jogador que tem um potencial atlético enorme e aí acaba fechando nessa 15 aqui. Na 16, uma escolha que eu acho que faria muito sentido pra Washington é um jogador que tem uma função que no college se chama de star, né? É um jogador que roda por diversas funções da secundária, que a gente viu o Jalen Ramsey fazer um pouco isso lá nos Rams no ano que eles foram campeões e que eu acho bem subestimado, mas quando a gente olha pro histórico de jogadores selecionados pelo Ron Rivera de Alabama, quando a gente olha pro que o Jack DeRio gosta na defesa, quando a gente olha pra tudo isso, a gente consegue entender o Brian Branch sendo a escolha do Washington Commanders. Ele tá listado como safety, mas eu acho que a maior seria listado como defensive back. Pode jogar como outside corner, como nickel corner, como safety no fundo do campo, jogar na parte da frente da defesa. Então, o Brian Branch, pra mim, aqui, é a escolha do Washington Commanders. Na 17, uma escolha que já tá bem cantada, Joey Porter Jr., filho do ídolo da franquia, dos Steelers. Os Steelers precisam de cornerback, é um cara grande, um cara longilíneo, que pressiona na linha de scrimmage. Não é o mais veloz, mas pra mim é muito inteligente, compensa com isso. É o meu corner predileto da classe e cai no colinho do Pittsburgh Steelers, o Joey Porter Jr. E aí tem troca na 18. Sabendo também que o Tampa Bay Buccaneers quer um offensive tackle, o Jacksonville Jaguars sai lá de trás, tá? Sai lá de trás e sobe pra 18 pra selecionar o nosso querido Darnell Wright, tá? O time tem o Walker Little e o Ken Robinson, mas esse time precisa de um offensive tackle. O Walker Little nem foi selecionado por essa comissão técnica do Doug Peterson. Então é isso, forçar a proteção do Trevor Lawrence aqui, vindo buscar um offensive tackle. E aí o Tampa Bay fica um pouquinho frustrado, mas vai de wedge, vai com o Lucas Van Ness, jogador que tem um grande potencial, tá? É um jogador que tem um grande potencial, um jogador muito com o biotipo que é procurado. O Shaquille Barrett já é um jogador que já tá passando aí dos seus 31 anos. O try-on não virou um grande edge, então pressionar melhor o cornerback no futuro é importante lá em Tampa Bay. E tem troca agora, né? Tem troca, tá? Essa troca aqui é um pouquinho surpreendente. A gente vai ver o... Por que tá dando força? Ah, aqui. A gente vai ver o Cincinnati Bengals saindo lá da 20, indo lá pra posição... Saindo da 28, desculpa, indo lá pra 20, pra posição do Seattle Seahawks, pra selecionar Bidjan Robinson. Acaba a queda de Bidjan. Bidjan passa a ser a escolha 20, running back completo. Vai tomar a posição do Joe Mixon, né? O Joe Mixon pode até ser cortado, é um dos jogadores com grande chance de corte, teve seus problemas extra-campo aí, já não é um jogador que tá no seu prime. Bidjan contribui como recebedor. E aí você passa a ter um ataque com Tyler Boyd, Tee Higgins, Jamar Chase, Bidjan Robinson. Meu amigo, se você conseguiu um bom Tyrande na segunda ou terceira rodada, tudo isso na mão do Joe Burrow, se adicionou o Orlando Brown, que é ótimo pro jogo terrestre. Olha, vai ter impacto, hein? Muito impacto nesse time. Com a 21, o New England Patriots escolhe um offensive tackle, o Anton Harrison, de Oklahoma. O time precisa consertar, desculpa, algumas coisas na posição de offensive tackle, não é de hoje. O projeto Azai Wim terminou. E aí Anton Harrison é um cara que vem crescendo bastante nas birds, é um jogador com boa qualidade técnica também, vem pra ser a escolha do Bill Balachek. Na 22, depois o Baltimore Ravens, depois que contratou o Odell Beckham Jr., passou a ser mais uma grande necessidade, assim, o wide receiver, uma coisa que tem que atacar na primeira rodada. Por isso vai pro lugar do Marcos Peters com o Deontay Banks, o cara que vai jogar no lado oposto, tá? Deontay Banks vai jogar no lado oposto ao Marlon Humphrey, então você passa a ter dois cornerbacks de bom nível novamente nessa defesa. O Marcos Peters foi embora e agora é o Deontay Banks quem chega. Na 23, hora de wide receiver lá em Minnesota. Minnesota poderia pegar um cornerback também aqui, mas eu acho que entre os jogadores que tem, eles acreditam que consigam pegar um cornerback de bom valor nas rodadas seguintes, tá? E aí eles vão pra um cara pra jogar também, junto com o Osborne e principalmente com o Justin Jefferson, que é o Quentin Johnston, jogador veloz, capaz de ganhar de forma vertical, mas que também produz bastante depois da recepção. Tem os seus problemas com rotas, tem os seus problemas com drops, por isso cai no lugar certo, não vai precisar ser o wide receiver número um, não vai precisar ter esse impacto gigante logo de cara. Então eu acho que fecha muito bem com o que o Minnesota Vikings precisa nesse momento. Na 24, aí o... Opa, é pra cá. Na 24, o Detroit Lions com o Kaliah Kenzie, um cara pra criar pressão pelo meio da linha. Você tem Aidan Hutchinson, você tem agora o Devin Witherspoon lá no fundo do campo, e agora você tem o Kaliah Kenzie pra criar o caos. O ataque tá bem servido, tem boas peças. Tudo bem, Jameson Williams vai perder seis jogos, mas você consegue repor com algum outro jogador, pelo menos nessa primeira parte da temporada, né? E aí você vai trabalhando isso, mas é difícil aí você conseguir um jogador como o Kenzie, fez falta no elenco, então o Detroit não deixa passar aqui. Na 25, sem pensar duas vezes, o Chicago, o New York Giants vai de Jordan Addison, wide receiver, um cara que cria separação e produz depois da recepção. Encaixa certinho com o sistema do Brian Dabble, não quer que o Daniel Jones fique muito tempo com a bola na mão. Trouxe o Darren Waller, traz o Addison, consegue assim dar uma boa reforçada nesse elenco, nesse lado ofensivo da bola, onde tinha suas carências. Na 26, na 26, Michael Mayer é a escolha do Dallas Cowboys, o Dalton Schultz foi embora, trouxe o Brandon Cooks para o corpo de wide receivers, e agora vai com o Mayer, um tight end que é muito competente em tudo que faz, ótimo em bolas contestadas, tem velocidade para esticar o campo, as rotas são limpas, as mãos são boas, não é lá um excepcional bloqueador, mas entrega muito no jogo aéreo. Então vai ser o cara na escolha 26. Na 27, o Buffalo Bills também vai levar armas para o Josh Allen, e vai com Zay Flowers, o pequenino Zay Flowers, para ser o homem das jardas pós-recepção, para trabalhar no slot, para esticar o campo de forma vertical, tem ótimas rotas, as mãos teve alguns problemas, mas também depois da recepção, quando consegue essa posse, é espetacular, o Gabe Davis já atua bem aberto, e aí ele vai atuar mais pelo meio. Na 28, na 28 eu vou com o... o Seattle Seahawks, vai com o Edge para o futuro, o Will McDonald, jogador que cresceu muito nessa temporada, tem uma capacidade de contornar o arco, muito boa, então o Will McDonald vai ser o cara na posição na 28, para o futuro, o Seattle não precisa que ele impacte, tem um grande impacto agora, jogador grande, forte, vai impactar ali na 28. O peso dele até não é tão bom, mas é um cara de bom tamanho, de bom comprimento de braço, tudo mais, o Will McDonald lá para o Seattle Seahawks. na 29, também vem um jogador muito atlético para a posição de Edge, para o New Orleans Saints, os Saints precisam renovar a sua linha defensiva, o Devenport foi embora, o Cameron Jordan a gente sabe a idade que tem, Keon White, está até no Green Room lá, de Georgia Tech, ele que era tairenda, até poucos anos atrás, no College fez a conversão, também jogador de grande atletismo, pode jogar por dentro e por fora, em determinadas situações, vai ser a escolha do New Orleans Saints. Na 30 tem troca, em Philadelphia não vai fazer a segunda escolha dessa dessa rodada, dessa primeira rodada, tá? Por quê? Porque vai trocar com a escolha 38, tá? Já falei, aqui é só hipotético o valor da troca, tá? Quem vai estar na 30 é o Las Vegas Raiders, que vai selecionar quem, por quem os Raiders subiram, Hendon Hooker, quarterback de Tennessee, tá? Quarterback que cresceu, teve um ano espetacular antes de machucar o joelho, e aí o Hendon Hooker vai ser a escolha do Las Vegas Raiders, o torcedor vai ficar louquinho com essa escolha que eu fiz, mas surpresas acontecem no draft, não esqueça disso, e o Hendon Hooker na 30 vai ser ela, e os Raiders vão com o Josh McDaniels lá, com o Christian Gonzalez e o Hendon Hooker na primeira rodada, e pra fechar na 31, bela surpresa aqui também do Kansas City Chiefs, indo com o Dalton Kincaid, você vai dizer, poxa, mas eles têm o o Travis Kelsey, o melhor tairene da da liga, né? Não, mas não é só isso, vou deixar aqui na tela, vou diminuir um pouquinho o o zoom, aí dá pra ver todas as escolhas da primeira rodada, eu acho, vamos ver. não vai pegar a última lá, a gente dá um jeitinho depois de ver, ó, então, foi o time, o Kansas City Chiefs foi o time que mais usou o pacote 12, tá, porque usa muito o Travis Kelsey girando, saindo, indo no slot, agora você imagina isso tudo com o segundo tairene sendo um cara com o Dalton, como o Dalton Kincaid, com uma capacidade de produzir depois da recepção absurda com ball skills absurdo, então às vezes a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa, arriscar um pouquinho, então vamos repassar, escolha número 1, Carolina Bryce Young, 2, Houston Will Levis, 3, Arizona CJ Stroud, troca, né, 4, Arizona Cardinals, 3, Indianapolis CJ Stroud, 4, Arizona Will Anderson, 5, Seattle Seahawks Jalen Carter, 6, Devon Witherspoon para Detroit, 7, Las Vegas Christian Gonzalez, 8, Atlanta Terry Wilson, 9, Tennessee Anthony Richardson, 10, Philadelphia Peter Skuronsky, 11, Chicago Paris Johnson, 12, Houston Nolan Smith, 13, New York Jets Broderick Jones, 14, Los Angeles Chargers Jackson Smith, Njigba, 15, Green Bay Packers, Smile Smurphy, 16, Brian Branch para Washington Commanders, na segunda metade, 17, Pittsburgh Steelers, Joey Porter Jr., 18, Darnell Wright, para o Jacksonville Jaguars, 19, Tampa Bay Bacaneers, Lucas Von Ness, 20, Cincinnati Bengals, B. John Robinson, 21, o New England Patriots, Anthony Harrison, 22, o Baltimore Ravens, Deonti Banks, 23, Minnesota Vikings, Quentin Johnston, 24, Jacksonville, Detroit Lions, Kaliah Kensey, 25, New York Giants, Jordan Edison, 26, Dallas Cowboys, Michael Myers, 27, Buffalo Bills, Zay Flowers, 28, Seattle Seahawks, Will McDonald, Will McDonald, 29, New Orleans Saints, Keon White, 30, Las Vegas Raiders, Hendon Hooker, e 31, Kansas City, Dalton, Kincaid, então, essa é a, o mock draft, a simulação que eu fiz aí, da primeira rodada, como eu falei, valor de trocas, é só hipotético, só joguei qualquer coisa para fazer a troca, é o cenário que eu vejo, ou acontecendo com os times, e é uma brincadeira, não precisa ninguém levar isso aqui tão a sério, é só um mock draft, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, valeu e tchau!